Joias de vários modelos, anéis, correntes, brincos, pulseiras, entre outros. O valor estimado em tudo isso que você vê na imagem passa de 20 mil reais. Só que é tudo roubado. Uma investigação levou os policiais da RPA de Maringá, com apoio de agentes da Guarda Municipal de Sarandi, até este homem. Luciano Miguel, de 30 anos, que conta com passagem pela polícia no artigo 171, estelionato. Ele é acusado de ter furtado parte dos objetos em arrombamentos à residência e receptação de alguns deles. A polícia também encontrou com o mesmo cartão de crédito e talões de cheque das vítimas. Foram furtados, na verdade, várias joias, inclusive joias caras, em torno de 20 mil reais em joias da vítima, e alguns cartões de banco. Com a ajuda de mais uma equipe do policiamento velado, da primeira companhia, eles acabaram chegando até alguns estabelecimentos onde os indivíduos gastaram dinheiro. A prisão foi feita. As joias foram encontradas. Os cartões de crédito e talões de cheque foram achados. O Luciano nega ter conhecimento de tudo isso. Não pegava nada comigo, contava comigo. Onde que estavam aquelas joias ali? Não sei. Mas você tem envolvimento com o roubo que aconteceu aí, né? Nenhum. E essa história do cartão de crédito, que foram comprados coisas aí no nome de pessoas aí? Não sei de nada. Este rapaz, que também estaria envolvido em parte dos crimes, usando com o Luciano os cartões de crédito das vítimas, é Carlos Soares, de 25 anos. O acusado é guarda municipal de Sarandi e também nega ter conhecimento dos produtos de furto. O negócio é o seguinte, eu encontrei o rapaz no domingo, eu conhecia ele de vista, e eu ponho o mesmo no meu carro e a gente foi dar uma volta, foi tomar uma cerveja e dar uma volta. E ele abasteceu o meu carro com um cartão de crédito e o mesmo tinha a senha do cartão e a gente utilizou o cartão. Comprou o Red Bull, cerveja, eu não tinha conhecimento do que o cartão era roubado. Paulo, e a situação do guarda municipal que foi preso pela polícia, como é que vai ficar agora? A situação dele agora, ele vai entrar no processo administrativo, né? A parte que a prefeitura vai enquadrar ele, né? E posteriormente vai ser exonerado. A prefeitura do município de Sarandi investiu nele, não aceita esse tipo de conduta e ele vai pagar pelo erro dele. Uma das vítimas dos criminosos foi até o local fazer o reconhecimento das peças. Roubaram meus anéis e minhas coisas de joia, meu cartão, tudo. Levou o SIC, o CPF, e eu gostaria de recuperar isso aí. A CIDADE NO BRASIL